Música Jesus expulsou os vendedores do templo e explicou o motivo do seu gesto Minha casa é casa de oração e vocês fizeram dela uma cova de ladrões Como viver esse evangelho no dia de hoje? A igreja é casa de oração, é casa de Deus Foi o próprio Jesus quem disse isso A minha casa é casa de oração Reconheça você também que a igreja é a casa de Deus E não a julgue, nem a apedreje Outra coisa, a atitude mais correta antes de ir na casa de Deus É nos preparar interiormente Nada de mau humor, nada de preguiça, nada de pressa Afinal, estar na igreja é estar na casa de Deus Música 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 Música